Essa favela é perigosa, essa favela é perigosa, já vi aqui muita confusão, eu quando ando aqui a entregar produto é sempre mota meu, não me engano a mim. Ah, é mais rápido. É, mota é sempre a puxar carvão. Olha para o tamanho desta favela, meu, olha mais. É gigante, meu, é gigante, meu. Há aqui um trabalho mesmo, esquece. Quem é que vai tirar estes homens daqui? É o Tiras, né? Não é por nada, mas estou ouvindo o helicóptero, meu. Helicóptero? Ui. Ia. Não é para ser mal, meu, mas... Deixa eu ver, olhar para trás a ver se vai. O rap é para ser mal, meu, mas eu estou a ouvir, meu. Estou a ficar com medo. Ui, eu estou mais. Estás a ouvir, né? Ia, ia, o coptero é a polícia. Está ali, porra. Está onde? Ai, foi onde a gente tem de ir, meu. Sério? Ia, ia. A gente faz coisas, chega lá e faz, pergunta o que é que se passa. A gente vai se fazendo coitados, meu. Ai, porra, porra, não, 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 olha a carriga, olha a carriga. Ai, porra. Calma, 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 calma. Respira. Eu respiro, o teu carro é queixado, é carro. Respira, respira. Ai, olha a despesa que tu vais ter. Respira, com calma, a polícia não sabe de nada. A despesa que tu vais ter. Com calma, com calma, ok, vamos demachar. O carro está todo amassado. Porra, rapaz, eu distraí-me. O que é que a polícia está aqui fazendo helicóptero, pergunte-me. Não sei, mas acho que já foi, pera. Já, acho que já foi. Vamos aproveitar agora rápido para... O que é que eu saiba aqui fazer helicóptero? Oi! Um tiro. Ai, 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 ai. Está ali. Está ali. Está ali o polícia, meu. Tu queres ir ao... Podemos ir, mano. Polícia não vai matar a gente. A gente não fizemos nada. Tu não tens aí nada de ilegal contigo. Não, não, não. Só o dinheiro, só o dinheiro. Só o dinheiro. Está-se fixe. Bora, bora. Espera, espera, vamos deixar ele ir embora. Ele está aí, ele está aí. Vai ver o que é que o gajo está a fazer. Anda, anda, anda. O gajo cá para mim também está a lavar dinheiro. Ora, muito bom dia, pá. Ora, muito bom dia, pá. É, bichão. É, bichão. Bom dia, amigo, como está? Bom dia, senhor, está bom? Está tudo bem. E com os senhores? Também está tudo, meu. Está tudo. Está tudo fixe. O que é que o meu amigo anda para ir aos tiros? Anda aqui aos tiros. Atiraram em mim. Tive que atirar também no rapazinho lá embaixo. Oi, oi. Anda para ir cegada, é? Anda, amigo. Então, nós viemos aqui a cima comer uma pizza. Diz que as pizzas eram boas ali no quiosque. Está assim, fica complicado, pá. Olha, olha, senhoras e senhores. Vocês têm que ter cuidado com esta zona. Olha, 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 olha. Caiu. Até esta malta está só tirada ao chão. Não, ó, ó, senhor agente. Proteja, proteja a gente. Proteja-me aí. Ai, as minhas costas. Ai, ai, as minhas costas. Olha lá, o senhor vem. Vem com o homem que está a falar de mim. Ai, as minhas costas. Está complicado, não está? Oh, Rick. Ah, dica. Oh, primo. Ah, vem. Vai lá. Ai, as minhas costas. É que a fez tu? Ai, senhor agente. Ai, as minhas costas. Vamos tentar falar alto. Ai, ai. Não, não, eu acho que preciso do hospital. Ai, ai. Achas? Ai, que eu não consigo conduzir. Ai, vamos ali comer uma pibs e tal. Anda, anda, anda. Vamos ali à pisaria. Anda, anda lá. Ai, senhor agente, chama o hospital. Ai. No máximo, chama o médico. O hospital inteiro não vai dar, meu. Já. Ai, ai. Ai, as minhas costas. Alguém quer fazer parapente? Parapente? Não. A parar o pente agora não amantece. Alguém quer cocaína. Alguém quer coca, não. Eu tenho o melhor preço da cidade. A sério? Aí que o seu guarda atrás de ti, você está a oferecer coca? Eu, por acaso, não consumo. Olha, seu guarda. Seu guarda. Tem que ir lá cá, mas vou aqui falar com os meus senhores. Aqui com esses senhores. Espera aí. Vou só falar aqui com eles. Não me acerta a mim. O homem está a vender coca. Eu não quero nada disso. Como é que você se chama? Ah, seu guarda. Espera aí que eu só vou falar aqui com os homens. Oh, amigo, amigo, eu não quero nada contigo. Oh, amigo, afasta-te comigo. Oh, amigo, eu não quero nada disso, meu. Não quero nada disso. Oh, espera aí, gente. Isto aqui é racismo, pá. Trata lá aí desse gajo, pá, que isto aqui assim não é, meu. Leva lá esse gajo embora, que eu vim aqui comer uma pizza como príncipe. Ah, mas homem, homem, homem. Eu estou vendo aqui os pais, não é o jornal do Zé Pequeno. Aparece no jornal. Zé Pequeno apareceu no jornal. Vamos lá dar uma voltinha. Você deve querer andar de helicóptero, não? Eu acho ti, eu acho ti. Eu seguro, homem, quero dar o teu corpo. Ah, vá, vá, vá. Ai, senhor. Ah, vou se lixar. Eu vou vos encontrar. Ainda está a pensar? Eu vou vos encontrar. Façam o que quiserem com ele. Não faça nada. Leva lá o homem daqui, pá. Leva lá o homem daqui. Não quero saber. Eu não conheço a dupla. Larga-me lá. Larga-me lá que eu não fujo. Larga-me que eu não fujo. Bora, 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 bora. Eu sou oficial de minha nacionalidade. Bora, 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 bora. Olha lá, ô, ô, prima. Manda lá que isto assinou. Então vamos lá ver se se porta-se bem. Que granel, meu. Olha, já fizeram um parapente? Não, amigo, não me interessa. Eu só quero saber o vosso nome. Não me... Meu senhor, eu só quero saber o seu nome. Eu sou, eu, eu, eu sou, eu sou, eu, 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 eu. Amigo, você está... Eu trabalho. Eu, 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 meu, 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 ma, 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 ma. Ah, ah, ah. Então mas como é que você quer saber o... Ah, estou a disparar, estou a disparar, estou a disparar. Abaixa-se, abaixa-se, abaixa-se. Ah, senhor agente, tira lá daí o homem, se faz favor, senhor agente. Oh, senhor agente, você já teve homem preso, agora já soltou o homem, mas quer levar o homem? Não, não. Ou eu tenho... Aqui, 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 agora eu vou lhe dizer ao ouvido, senhor agente, por favor afaste. Olha, 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 eu sou, eu sou agente, eu sou senhor agente especial, eu sou especial de corrida. Oh, senhor agente, se o senhor agente não tirar daqui o homem, eu vou o próprio tirá-lo. E olha que ele vai fazer parapente sem... e vai cair diretamente para ele para baixo. Ah, então, então eu vou... Não vai, não, não vai. Não vai, quer dizer? Quero uma viagem. Não, não, não. Quer viagem? Então, fica aí bem, ah. Que é este gajo, meu? Não, é assim, eu não sei, mas é assim, de todas as doenças que eu conheço, ele deve ter um pouquinho de todas. Mas de tudo, de tudo, um pouco, estás a ver? Ai, OMC, eu nunca vi nada disto. É isso e é aquele... Olha, olha, eu não disse, eu não disse, eu não disse, eu não disse. Aqui também está levado, Luísia. Olha, eu não disse, olha onde é que o bofi anda. Foi lá, foi ali, oh, 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 coisa. Viste, viste, viste? É corrupto, cá, pra mim é corrupto. Não, pai, o bofi é corrupto. Olha, já voltou. Olha, 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 olha. Opa, desaparece daqui, porra! Consegues dar o get-a-fuck-out daqui, não? Vai-te embora, pela sombra. Vai, show! Não arranca, não arranca, ai! Ou seja, gente, de 0 a 10, qual é a possibilidade do senhor... Dá uma chumbada. Olha lá lá embaixo, pá. Ele está a ser chato, pá. Oh, 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 senhor agente, você pode me emprestar... Oh, senhor agente, você pode me emprestar a sua farda e eu posso tratar dele. Agora, você está vestido de farda. Tom, 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 tom. Não consegue me emprestar a sua farda. Eu, 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 Ai, ai! Oh, colega. Oh, vila. Qual é que... Qual é que... Ai, 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 meu comi. Espera, espera, senhor agente, deixa eu me salvar. Ah, ela é o quê, meu? Diga. Não, não, não. Eu caí, eu caí à necessidade. Ai, senhor agente. Ah, sim, está a empatar aqui um bocado aqui a situação, estás a ver, meu? Ah certo, e eu é, o preto é que vai dentro, tá certo Aqui, só os santos é do caralho Não é nada senhor, você não é preto Esse, esse não é babado Eu vou explicar Ah pá, dá um caso, apá, ai que filhada Oi, 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 para, para, senhora gente, agora a sério Agora eu vou ser pessoa normal, os efeitos secundários Da ganza já passaram, tá a ver Para lá, oh senhora gente Eu, eu acho Não, 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 minha moto Eu desculpei lá aqui pelo encontro, mas este senhor vai dar uma voltinha Leve lá o homem, mas pra longe, meu Larga o gajo, olha, meteu o gajo Oh senhora gente, isso aí não está a correr com planeada Oh senhora gente, isso aí não está a correr com planeada Oh senhora gente E é possível, é possível Conduzir uma moto à pendura Ah, eu nunca vi uma pessoa Conduzir a moto com os dentes Eu vou ser o mais honesto consigo Aquele senhor tem de ir rapidamente Para um hospital psiquiátrico Eu não sou um grande exemplo Mas, olha, vai dar direitinho ao manicômio Mas é assim, se fosse a mim, eu ia atrás dele Mas tipo, rápido Antes que ele desapare... Lá vem ele outra vez Ca index 500 MC, já tias visto um maluco mesmo? Olululululululule you Ai, 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 ai Ele ia partendo Ia levando no focinho ali o helicóptero lerini, mas olha lá Quanto é que tu há... Só assim por curiosidade Quanto é que tu achas que deve valer um helicóptero micado, meu? Não sei, mas aquele deve valer umas boas massas. A polícia deve... Mas olha que aquele deve valer um bonguito, pai. Eu também acho que sim, meu, né? Eu também acho que sim. Olha lá, já tinhas visto algum maluco como esse que acabamos de ver aí, não? Não, meu. Aquele gajo é como eu te digo. De todas as doenças que eu conheço, e olha que eu conheço algumas, meu. Ele cheira-me que tem um bocadinho de tudo. Tem uma teca de cada, né? É, é, é. Tem um cheirinho de tudo. Oh, meu Deus. Bom, conseguimos ir fazer o que íamos fazer aqui, ou como é que é? Pai, eu acho que sim. Anda lá. É... Não achaste estranho a bongó também estar a vir aí a essa casa, não? Eu achei bueda estranho, pá. Porque assim, esta casa... Porra, esta casa aqui é um bocado estranha. A polícia vir, tipo, ainda por cima entrar aqui, estar aqui um bocado. Eu também achei estranho de pacarazes. Está-me a cheirar a... A esquema, a corrupto. Bom, então é assim. Eu tenho aqui abrir empresa e tenho diretório. Por abrir empresa? Você vai abrir a tua empresa. Aí, eu vou gastar 500 mil ronços. Nome da empresa. Não pode ser mudado depois. Então é tostas do Tizé. Mete aí. Tostas do Tizé. Tostas do Tizé. Tá. Exatamente. Agora, que capital inicial? 500 mil. Foi quando custou. Posso deixar os 500 mil, não é? Se tu não quiseres pôr... Vai porra. Eu vou pôr os 500 mil. Dá os 500 mil, já. Se tu não quiseres pôr mais, já, tipo, mete 500 mil. É, para já. Depois posso aumentar, é isso? Ok. Empresa criada. Empresa criada. E agora? Agora, empresa criada. Ora bem. Agora, tu tens quanto de dinheiro sujo aí contigo, meu? Tenho... Deixa-me ver. Tenho... 112 mil. 112 mil. Então anda cá. O que é que se passa aqui? Não sei, meu. Então, mas vem tudo aqui hoje, ou como é que é isto? Hoje está muito concorrido. Está tenso? Foda-se, é só malucos ao MC. Diz lá a rapidez da merda, se eu já não saio daqui. Anda lá, que eu estou a ficar com medo. Bom, diretório, informação da empresa, lavagem de dinheiro. Exatamente. Lavagem de dinheiro. Agora. 112 mil. Já está. Faz te... Ok? Agora faz tebe. Pau. E agora? Já está? Tal. Dinheiro lavado. BAM! Já está. Estás a ver? Agora é o seguinte. Agora, se tu quiseres, tu pegas nesses... Nessa linha que lavaste. Ok. E voltas a meter na capital da empresa. Isso vai fazer com que tu, em vez de teres os 500 mil, acrescenta mais esse dinheiro. E podes lavar mais. Capital? Pau. Tipo, 500 mil é o limite que eu posso vir lavar, é isso? É. Por agora. Agora, se tu me tens mais capital, o limite vai crescendo. É pá. Mas espera aí. Olha lá. Tem aqui. Depois tem aqui o diretório. O que é que fazes neste diretório? Ah, o diretório é o resto das empresas. Há muitas empresas. Olha, a primeira tem 55 milhões. Não. Não, 5. Quanto? 55, exato. Foda-se, como é que o gás pôs aqui 55 milhões, meu? Ah, eu também tinha uma de 50 milhões, meu. Não, tem 5 milhões. Olha, a primeira tem 55. Que a puta. Ah, isto é 5 milhões ou 55? É 5 milhões. 5, 5 milhões. 5 milhões. Olha, este aqui tem 12. A terceira do Pink Shock tem 12. A cena é que eu, cada vez que saio daí, tenho que voltar atrás e voltar a aparecer. Opa, aí há. Então, informação da minha empresa. Tostas do Tizé, 500 mil. Tostas do Tizé, 500 mil. A transferência de capital é um montão de dinheiro transferido para um período económico comercial. O máximo é o capital comercial. O que quer dizer que eu só posso vir a lavar dinheiro até 500 mil. Como eu estou a dizer. Ou é um total, é chegar aqui com 500 mil, ou eu posso, por exemplo, trazer aqui um milhão parcelado em 100 vezes e aceita. Não, 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 não. Isto é assim. Mas eu acabo sempre por torrar dinheiro, irmão. Eu vou torrar dinheiro do meu. Então quando é que eu vou recuperar os 500 mil com a investe? Não vais, porque é assim que isso. Ah, isto é uma máfia. Suponha assim. Imagina, tu tens aí 500 mil quanzas, né? Já aí metidos. Pronto. Tu agora lavaste quanto quito? 112 mil. 112. Vou adicionar capital. Vou adicionar capital. Então adiciona lá porra de capital. 112. Pronto. Agora a capital aumentou. 112 é merda. Vou pôr aqui mais 300 mil. Pronto. Agora vai aumentar. 5, 608. Vais ficar com 800 mil quanzas para poder lavar. Tá. 300 euros. Adicionou 300 euros. Ah, isso é bom, Rick. 300 euros é bom, Tizé. Adicionar. Deixa eu lá ver. 270 mil. Pronto. Tá. 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 Agora, o que é que se passa aqui? Agora é o seguinte. Tu, isso agora está aí, por exemplo, tu agora lavaste, desses 800 mil, supõe que lavaste 400. Aham. Tu só podes lavar mais 400 para fazer os 800, certo? Aham. Aham. Pronto. E, 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 quando acabas de lavar? Ah, por dia, por dia. Se eu voltar cá amanhã? Não, não é por dia. Aí é que está, é de dois em dois dias. Quando voltas cá amanhã, já podes novamente... Então convém ter o capital da empresa no máximo possível. Exatamente, que é para estar sempre a lavar, sempre a lavar. De dois em dois dias, está sempre a recuperar. Então olha lá, porque é que tu não abres uma lavanderia? Não, eu vou abrir, mas agora comigo não tenho aqui dinheiro, mas eu vou abrir também. Não, uma lavanderia mesmo da roupa, que tu és boa a lavar. Boa a lavar roupa? Não, sou nada, meu. Anda lá a ver se a gente vê esse tal do unicórdio. Bom, resumindo. Tu rei guita para caraças e não levo nada no bolso. Não, mas já estão... Tem que ir a casa agora a fazer egging, não é? Fazes guita e vens cá buscar e daqui a dois dias... Então, mas olha lá, se eu interrei 500 mil, interrei 500 mil, mais 300 mil, são 800 mil. Chega a casa, chega a casa, se eu for fazer dinheiro sujo, 800 mil, não recuperei, tu as eras da mesma, caralho. Porra, não recuperastes agora, daqui a dois dias fazes mais 800, pá. Tá bem, zé moleque, tá bem, já estou percebendo. Pronto, porra, cabeça oca. Vamos lá ver o que é que se passa aí com o unicórnio. Ô, mambo dos unicórnios, o que é que tu andas a tomar, meu? Isso aí de Itaficha, hein? Ô, meu amigo, vi o unicórnio a passar a pouco ali. Eu estou vendo unicórnio. Eu vi, eu vi o unicórnio. Ô, meu amigo, você tem uma coisa na orelha direita a piscar? O que é isso? É que eu tenho um problema. Sério? Você não tem um problema, você tem mais do que um, tem vários, aliás, estás a ver? Desde o momento em que eu fiz unicórnios, isso aí está, andas a tomar potência. É que, é que eu tenho problemas aí, eu usei uma coisinha, eu acho que eu fiquei bem. O homem está todo chapado. Olha lá, ô, MC Black, eu acho que está na altura de a gente dar o getafuckout aqui. Pá, já, eu vou dar o baza, meu, que eu tenho de tratar da mulher. Anda lá, olha, foi um prazer conhecer-te, ô unicórnios. Dá-se piscar. Vá, um grande abraço, ô unicórnios. Até à próxima. Eu vou, até, eu vou pegar a minha nave e passear. Meu, aconcada, queimadão, Zé. Deixa, olha, 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 olha. Ai, Jesus, já se matou, pronto. Ai, são malucos, meu, mas se nós tirámos o dia para apanhar malucos? Eu acho que sim, meu. Eu não sei, mas eu vou lhe perguntar o que é que ele anda a tomar, que eu também quero ver unicórnios e cavale. Ah, mas quero vir numa casa fechada, não é conduzir o carro, não é? Eu não sei.